Pai eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão A paz do Senhor, sejam todos bem vindos aqui no Despertar, na sua única televisão do amor É claro que o vosso bem estar é a nossa maior satisfação E é por isso que estamos aqui diariamente para trazer o melhor de nós para vocês Por isso, tudo o que vocês têm que fazer, fica aí do outro lado Acompanhar cada momento que vamos viver aqui Afinal, o Despertar é preparado todos os dias a pensar em si e no seu bem estar Seja bem vindo à rubrica Vencedores Sinta-se à vontade no seu e no meu programa Deus, que a irmã Maria traz para nós hoje É sempre um prazer estar aqui no programa Despertar Para trazer para vocês mais uma história de superação Mais uma experiência de vida Hoje trago para vocês um pouco da experiência que eu tive do meu lado emocional Houve uma fase na minha vida Eu estava a pensar em entrar já em um relacionamento Não era bem pressão da sociedade Era mesmo o que eu estava a alimentar no meu interior Via as minhas amigas já teriam um relacionamento Sem mesmo eu no meu relacionamento com Deus Procurar saber de Deus se já era para ter um parceiro ou não E eu fui ao longo desse processo alimentando isso em mim Dois rapazes que gostavam de mim Estavam me puxando das conversas E eu cedia Alimentava isso constantemente Decorado a esse processo Deus chamou minha atenção Como? Por intermédio de alguns servos da família Jesus Mestre Onde agora sou parte da família Chamavam a atenção Falavam comigo sobre esse lado emocional Davam vários exemplos De como é que é ter um relacionamento Que não é dado por Deus Que não é dado no tempo de Deus Independentemente de ter amigos à minha volta Amigas à minha volta Que já tenham um relacionamento Mas da parte de Deus Não é para ter um relacionamento agora Me elucidavam para que eu deixasse esses pensamentos Livrar-se e me concentrasse no que era E me concentrasse no que era foco no momento Que era prioridade E me ensinavam a alimentar coisas que eram boas Para o meu crescimento espiritual E o meu crescimento emocional Não façam comparações Deixam Deus trabalhar nas vossas vidas Deixam Deus colocar coisas nas vossas vidas No momento que Ele quiser Não apressam e não façam comparações Era emocional Um tanto quanto complicado Mas como a irmã Maria disse Quando temos Deus no assunto Quando Deus está na causa As coisas entram nos eixos E tudo acontece no tempo do Senhor Faça como Ele Entenda que há tempo para tudo Não se deixe levar pelas aparências Não se deixe influenciar Porque a amizade de seu teu arredor já tem parceiros Cada um tem sua vida E Deus escreveu as nossas esferas de maneiras diferentes É com esse testemunho que nos despedimos Prometendo voltar no próximo despertáculo Mais esferas para vocês A paz do Senhor esteja convosco Deus os guarde A paz do Senhor Tchau Eu quero mais desse amor Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em mim Nada, nada, nada E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Eu tenho tido Eu não sei Aí ainda não Agora vai